Música Estamos de volta com o Jornal RS e vamos ver qual será a previsão do tempo para as cidades de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Sapucaia do Sul. Música Música A FENAC de Novo Hamburgo recebeu a fábrica Conceito e nesta fábrica foram fabricados algumas unidades de calçados. E a primeira-dama da cidade de Novo Hamburgo recebeu esta doação. Acompanhe na reportagem da TVNH. A prefeitura de Novo Hamburgo, por meio do gabinete da primeira-dama, recebeu na manhã de terça-feira, dia 10 de junho, 300 pares de calçados doados pela fábrica Conceito. Os sapatos que foram produzidos durante a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes, a FIMEC, serão destinados a ações sociais à comunidade carente do município. A primeira-dama declarou que, de fato, é muito importante aliar desenvolvimento com humanização. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que a gente está bem feliz com a doação de mais de 300 pares de calçados que a gente está recebendo da IBTEC. Esse calçado foi produzido aqui na FENAC durante a feira. As pessoas trabalharam na produção dele, nessa chamada fábrica Conceito. Então, pessoas até que estavam desempregadas e foram convocadas para, durante esse período da feira, executarem, trabalharem nessas máquinas que são apresentadas ao público. Máquinas com tecnologia de ponta. E agora a gente faz a etapa de recebimento do nosso gabinete de todo esse calçado, que vai ser doado para entidades aqui da comunidade. E as entidades fazem e utilizam ele da melhor maneira possível para reverter em recursos que depois são usados pela própria entidade para poder desenvolver um trabalho com mais qualidade. Você comentou que são diversas entidades. Como são feitas as seleções dessas entidades? São entidades que são parceiras já da prefeitura, que tem desenvolvido como a AMO, como a Liga, enfim, outras entidades, né, das associações de bairros que desenvolvem algum projeto. E aí a gente tem todo um critério, né, faz uma entrega para essas entidades poder desenvolver seu trabalho, né. O prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, e a Primeira-Dama receberam a doação do diretor-presidente da FENAC, Elivir Desian, e do presidente do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos, a IBTEC, Paulo Gribler. Durante a entrega, Lauermann salientou a importância deste tipo de doação para ações sociais desenvolvidas na cidade. Mas não poderíamos deixar de mencionar a palavra de Paulo, que falou sobre o papel da Fábrica Conceito nessa ação social. É, na verdade, o propósito da Fábrica Conceito é mostrar na prática o funcionamento de uma empresa, né, calçadista, né. Onde é que tu agrega, desde mão de obra, toda a questão dos equipamentos, a questão dos insumos, né, com algumas preocupações importantes, né. A questão das máquinas, por exemplo, né, a questão de cumprimento da NR12, né, preocupação da saúde do trabalhador, máquinas com tecnologia avançada, inclusive com preocupação de menos consumo de energia, né, que agrega, digamos, tecnologia e, digamos, que possa agregar cada vez mais na parte de produção, né, ter maior produtividade. Nós já mostramos aqui no Jornal RS uma pesquisa que mostra que 76,4% da população brasileira faz uso da automedicação. Hoje você acompanha na reportagem da TV Caxias a preocupação desses profissionais da saúde quanto a este dado. Em busca de uma solução rápida para problemas de saúde, muitas pessoas recorrem à automedicação. O apelo das propagandas e indicações de amigos faz com que o uso indiscriminado de medicamentos aumente entre os brasileiros. Mesmo com a indicação para que as pessoas procurem um médico ou farmacêutico na hora de comprar remédios, a automedicação é uma prática comum. No entanto, o que parece ser uma solução pode se tornar um problema ainda maior. Os principais riscos são que podem causar intoxicação, né, agravamento de doenças pré-existentes, né, mascarar doenças, né. Conforme o farmacêutico, muitas pessoas ignoram o risco da automedicação e da hiperdosagem. As principais motivações, né, são a falta de informação, né, a respeito dos riscos que a automedicação oferece, né, a busca rápida para a solução de algum problema, né, só que isso às vezes pode acarretar, como eu havia falado antes, né, agravar a doença, né, causar todos os problemas negativos da automedicação. A automedicação expõe as pessoas a riscos. Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, 30% dos casos de intoxicação registrados corresponde ao mau uso de medicamentos. É importante seguir a recomendação da Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Consulte sempre um médico ou farmacêutico antes de adquirir medicamentos. Em clima de festa junina, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo promete uma grande festa de São João. Acompanhe na reportagem da TVNH. Quadrilha, fogueira, quentão. É tempo de São João. O clima caipira tomará conta da Sociedade Ginástica no dia 21 de junho, sábado. Além das barracas de comidas e jogos, música caipira, brinquedos infláveis gratuitos e a queima da fogueira, o arraial da ginástica chega mais moderno e divertido com novas atrações. A festa tem início às 14 horas e acontece no pátio do clube, que estará todo decorado com motivos temáticos. Em caso de chuva, o evento será transferido para o ginásio de esportes, que abrigará as barracas e toda a animação. A previsão para o término da festa é às 21 horas, após a queima da grande fogueira instalada no pátio e da novidade da festa, a banda de forró, que animará os caipiras a partir das 19 horas. Associados têm entrada liberada e público geral até 4 anos estão isentos. De 5 a 10 anos pagam 5 reais e adultos 10 reais. Artista de rua distribuiu origamis e poemas e provocou reflexão dos pedestres da cidade de Caxias do Sul. Acompanhe na reportagem da TV Caxias. Andando pelas ruas da cidade, muitas vezes encontramos diversos artistas tentando chamar a nossa atenção. No caso aqui, ele conseguiu. Vou parar e vou conversar para ver o que é. Tudo bom? Tudo bem. Grato por me reconhecer como artista. Estou aqui na rua fazendo arte, transformando o gin em arte. Me chamou a atenção esse origami colorido. E o que você está entregando para as pessoas, tem algo mais? Qual é a ideia dessa tua performance? A ideia é fazendo arte com as pessoas, que todos possam fazer arte, porque tudo é arte. Então eu entrego um origami e peço para as pessoas me colocarem na rede social dela. Se ela tiver um perfil no Facebook, no Facebook ou em outra rede social que ela usa. Origami são essas dobraduras de papel. No caso, está representando um pássaro, mas representam diversos seres. Tu é especialista em origamis? Eu sou um amante de origami. Eu faço diversos tipos, né? Alguns. É uma arte complexa, que existem bem complexos, sofisticados e outros mais simples. Eu faço alguns. Gosto de fazer. Esse em especial representa a saúde. Quando uma pessoa adoece, os amigos e os vizinhos oferecem para que a pessoa reestabeleça prontamente a sua saúde física e energética, espiritual. E é interessante essa tua ideia porque ela tenta unir uma arte mais antiga, a arte de rua, o próprio origami, com as redes sociais. É essa a ideia de unir formas diferentes de comunicação e arte? Isso, é viver o nosso tempo. Nós vivemos esse tempo que é a soma de todos. Então, tem uma cultura, uma arte milenar com as ferramentas e o suporte de hoje. Eu preciso existir, eu preciso estar na rede. Então, quero ver se aqui rende, se as pessoas me colocam na rede e eu apareço mais. Vamos ver, então, se as pessoas param para conversar contigo e qual é a reação delas? Vamos lá. Sorria, é a Rádio Alegria. Mesmo que chova, a gente continua voando. Alguns passaram direto. Porém, mesmo debaixo de chuva, muita gente parou para conversar. E entre um origami de presente e a leitura de um poema, alguns momentos diferentes na agitada Avenida Júlio de Castilhos. Uma equipe de reportagem de brincadeira, mas gravando sério para um audiovisual da intervenção artística, acompanhou o ator Jorge Valmini. Eles estavam colhendo impressões de quem passava sobre a arte de rua. E o que as pessoas acharam da abordagem? A minha opinião é que eles devem ser compreendidos com as pessoas, né, religiadas também, porque eles também merecem de ganhar alguma coisa se eles estão ali, porque eles estão precisando. Então, as pessoas têm que não só virar a cara para eles e dizer, ah, eu não quero olhar. Tem que apoiar eles também. E vale a pena dizer um poema, uma obra de arte, um origami ali? Ficou bonito? É, qualquer coisa que existir, se tu olhar, se tu ganhar, fica mais fácil ainda, né. Mas olhar para aquilo que ele está ali mostrando será ótimo. Não é aquela coisa de tu sair correndo porque tu viu aquilo ali, não. Eu acho que é legal. No fim do dia e da performance, missão cumprida. O artista conseguiu contatos para as redes sociais e a admiração de pessoas de todas as idades. E esse foi mais um Jornal RS. Eu vejo você amanhã. Até mais!